A gente sabe que o cartão de crédito é o meio de pagamento mais utilizado atualmente, quando comparado com o dinheiro vivo, até porque é muito mais cômodo e mais seguro. Se você quer saber quando utilizar um cartão de crédito ou débito, fica comigo no vídeo, eu vou te contar quando você pode utilizar cada um deles. Primeiro, vamos entender qual é a diferença entre o cartão de crédito e débito. O cartão de crédito funciona mais ou menos como um empréstimo. Você solicita para o banco, o banco faz uma análise e decide se vai aprovar ou não e libera um valor ali para você utilizar entre uma fatura e outra. E, nesses casos, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter saldo no momento da compra, porque funciona como empréstimo. Já o cartão de débito é diferente, o valor da compra é descontado diretamente da sua conta. Então, é importante que você tenha esse valor como saldo. O cartão de crédito é oferecido em duas modalidades, o básico e o diferenciado. No básico, você vai utilizar esse cartão apenas para fazer pagamentos de compras e serviços. Já o diferenciado, você pode fazer os pagamentos de compras e serviços, mas também pode aproveitar os benefícios e as vantagens que ele te oferece. Voltando a falar do cartão de débito, geralmente, quando você abre uma conta corrente, seja num banco digital ou num tradicional, ele é enviado, emitido e enviado para você ou entregue para você na agência. E, com ele, você vai conseguir movimentar a sua conta bancária. Então, é importante você lembrar que, quando você for comprar, é necessário ter saldo para realizar a transação, senão ela vai ser negada. O cartão de débito tem algumas vantagens. E quais são elas? Primeiro, é muito mais cômodo do que você andar com dinheiro e mais seguro. No caso de roubo, você pode bloquear ou cancelar o seu cartão. Se você for roubado e levar o seu dinheiro, fica um pouco mais difícil de recuperar. Outro ponto é bem vantajoso para aquelas pessoas que têm certa dificuldade de controlar os gastos. Se você utilizar o cartão de débito, você sabe que você pode consumir um determinado produto ou serviço naquele valor porque você tem em conta. Só um detalhe, se você tiver cheque especial, cuidado com esse valor. Fazer compras no débito e utilizar o cheque especial pode ser um transtorno para o seu orçamento. Então, como eu falei, esse cartão, o cartão de débito, ele não apresenta multas e juros. Simplesmente, se você tem saldo, a compra vai ser aprovada e, se você não tiver, ela vai ser negada. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o cartão de crédito. O cartão de crédito, como eu havia falado, é uma espécie de empréstimo que o banco te dá após uma análise de crédito quando você solicita. Então, o que acontece? As vantagens que ele oferece é a possibilidade de você realizar uma compra sem ter o dinheiro ali na hora. Ele te dá esse poder de compra. Você ganha um prazo maior para efetuar o pagamento. Ou seja, dependendo do dia que você faz a compra, você tem até 40 dias para realizar o pagamento da fatura. Você tem a possibilidade de aproveitar as vantagens, caso ele seja um cartão diferenciado. Ele pode até cobrar uma taxa de anuidade por isso, porque essa taxa acaba sendo justificada para garantir os benefícios que o cartão oferece. Mas tem como renegociar e a gente tem vídeo falando sobre isso. E, além disso, você pode realizar compras parceladas. Só que é importante ficar bem atento nesses parcelamentos, para não acumular e não prejudicar o seu orçamento. E quando utilizar o cartão de débito ou de crédito? Bom, para aquelas compras do dia a dia, de pequeno valor, você pode utilizar o cartão de débito. Assim, você não vai gerar uma fatura, um acúmulo de valor na fatura. Mas é importante a gente falar aqui que muitos cartões, por oferecerem benefícios, se você for uma pessoa controlada, pode estar utilizando o cartão de crédito até para fazer a compra do dia a dia. Já para compras de valores mais elevados e que precisam de parcelamento, você pode estar utilizando o cartão de crédito. Nas duas opções, sempre faça o controle dos seus gastos. E como você pode fazer isso? Hoje, a gente tem à disposição os aplicativos, são disponíveis pelos bancos responsáveis pelos cartões. E aí você pode acompanhar em tempo real os seus gastos. Assim, você não perde o controle. Tanto do cartão de débito, onde você pode olhar o seu extrato, quanto no cartão de crédito, que você pode acompanhar a sua fatura. Então, para finalizar, qual é a mensagem que eu quero deixar para você? Se você utiliza o cartão de crédito para aproveitar as recompensas que ele te oferece, pode utilizar em qualquer forma de compra. Agora, se você é uma pessoa que não tem controle, dê preferência ao cartão de débito, porque aí você corre menos risco de comprometer o seu orçamento. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar descomplicando os bancos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto